Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Bom dia a todos. Dizer que a gente efetuou a palestra no dia 28 do 11, Inovar para Liderar, através do SEBRAE, uma parceria SEBRAE com a Associação Comercial. E a entrada, o ingresso da palestra foi a arrecadação um kit de alimento. E eles estão aí, foi uma participação em massa, teve os ingressos não abertos a todos, limitados, justamente por causa do Covid. E estamos hoje aqui, juntamente com o atual presidente Alexandre, para a gente fazer a entrega lá na assistência social, para que sejam distribuídas as pessoas necessitadas. A Associação Comercial, ela não é só associação para os comerciantes, mas ela avisa também essa ação beneficente ao município. Juntamente com o SEBRAE, então a gente conseguiu arrecadar muitos produtos para estar sendo doado lá para a ação social. Então, acredito que a partir desse, virá muito mais. E a Associação Comercial sempre vai estar de portas abertas para qualquer ação beneficente que vier a surgir. Bom, agradecer a todos, agradecer ao ano que passou aí, um ano de dificuldade, não pudemos fazer muita coisa devido ao Covid. E estamos aí também apreensivos um pouco por essa retomada dessa doença, que está recomeçando na cidade de novo. Mas estamos aí dispostos a trabalhar, dispostos a encarar, independente se vem ou não, mas com todos os cuidados. Pedir à população que tome cuidado, que use máscara o máximo possível, porque ele vem crescendo aí os casos a cada dia, está se vendo. E então, né, Alexandre, a Associação também vai estar de portas abertas aí, trabalhando, mas com todos os cuidados necessários. Agradecer, então, todo o comércio que participou, todo o associado, e fazer aí também mais um lembreto, que a Alexandra falou, o comércio que não for associado, que vem até a Associação. Porque esse ano vai ser um ano de muito benefício para o comércio aí. A Associação vai trabalhar, está aí trabalhando bastante para buscar cursos, para buscar muita coisa aí para o comércio, para fomentar o comércio de querência.